A POSIÇÃO DA HAN 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 Eu tô de volta na pegada, esse é moleque bom Quero ver só as novinha, na posição da HAN Tô de volta na pegada, esse é moleque bom Quero ver só as novinha, na posição da HAN Toda hora, todo instante, vive ligando pra mim Amor, eu quero amor, hoje eu tô afim Vem fazer a posição, depois não diga que é ruim Fazer a noite inteira, se depender de mim E tanto experimentar, ela sentiu que é pressão Espalhou foi pras amigas, a nova posição Comentário das novinhas, espalhou foi pra geral Quem faz amor gostoso é o Xandão, o animal Mas ela ficou curiosa, a culpa não é minha Vem fazer a posição, e deixa de gracinha Aham, 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 a posição da HAN 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 Eu tô de volta na pegada, esse é moleque bom Quero ver só as novinha na posição da Rã Tô de volta na pegada, esse é moleque bom Quero ver só as novinha na posição da Rã Toda hora, todo instante vive ligando pra mim Amor, eu quero amor, hoje eu tô afim Vem fazer a posição, depois não diga que é ruim Fazer a noite inteira, se depender de mim Se tanto experimentar, ela sentiu que é pressão Espalhou, foi pras amigas, a nova posição Comentário das novinhas, espalhou, foi pra geral Quem faz amor gostoso é o Xandão, o animal Mas ela ficou curiosa, a culpa não é minha Vem fazer a posição e deixa de gracinha A posição da Rã 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 Aham, 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 aham A posição da Rã 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 Legenda Adriana Zanotto